E olha gente, tá chegando o grande dia! Depois de dois anos sem a Romaria presencial por causa da pandemia, na sexta-feira começa a maior festa do país em homenagem ao Divino Pai Eterno. Para os romeiros que vão pegar ou já estão na estrada com destino à Trindade, aqui em Goiás, seja a pé, de bicicleta ou carros de boi, é preciso cuidado nas rodovias. A Tiara Castilho preparou uma reportagem pra gente a respeito desse assunto e é claro, convido você a acompanhar junto comigo. Agora falta pouco tempo para o início da tradicional festa em louvor ao Divino Pai Eterno em Trindade. Milhares de devotos de todo o país já estão a caminho da capital da fé do estado de Goiás. A festa inicia no dia 24 de junho e termina em 3 de julho. E para chegar no município, os romeiros utilizam as rodovias estaduais e federais, fazendo com que a movimentação aumente e com ela o cuidado deve ser redobrado. Esse local onde nós estamos, que é conhecido como a rodovia dos romeiros, a movimentação começa a intensificar com a aproximação da romaria do Divino Pai Eterno. Esse lugar aqui costuma passar milhares de devotos com destino ao Santuário Basílica. E esses devotos vão a pé ou até mesmo de bicicleta. E apesar da segurança, da sinalização, é muito importante ficar atento nesse trajeto. Com relação a quem vem a pé, essa é a nossa maior preocupação. Por quê? Porque esse cidadão deve usar uma roupa clara, preferencialmente com um colete refletivo. À noite, quem usa roupa escura normalmente não é visto por motoristas que trafegam pelo trecho, sempre procurando andar em fila indiana e no sentido contrário do veículo dos carros, para você ver e ser visto. Na hora das paradas, preferencialmente pare no pátio de um poço de combustível. Nós sabemos aí de grupos que estão vindo aí de 200 até 300 quilômetros de distância, automaticamente com o passar das horas você cansa. Então, parar no lugar tranquilo. Outra preocupação, voltada exatamente para quem dirige. Quando você estiver passando por um grupo de romeiros, muita atenção, muito cuidado. Diminua a velocidade e respeite a legislação, principalmente porque essa parte, que é mais frágil, precisa ser exalada por você. Uma outra orientação importante é para os carreiros que saem de cidades mais distantes e passam longas horas e até dias nas rodovias com os carros de boi. É um momento que merece muita atenção por parte dos romeiros. Segundo o inspetor da PRF, é preciso comunicar à polícia sobre essa caminhada para evitar acidentes e auxiliá-los nas travessias. A polícia rodovias tem que ser comunicada para parar o trânsito e esse grupo de pessoas, ou com seus carros de bois, fazerem a transposição em segurança. Do contrário, o risco de acidente é muito grande. Durante o trajeto até Trindade, outra preocupação e uma das principais da PRF é quanto ao consumo de álcool pelos condutores de veículos. É muito comum você encontrar alguns grupos onde algumas pessoas fazem gestão de bebidas alcoólicas e eles acabam se dispersando do grupo até caminhando no leito da rodovia, como a gente já viu. Então, toda atenção, todo cuidado é muito importante. Outra preocupação, a gente já tem nesses carros que dão apoio quando eles acompanham esses grupos de romeiros. Nunca dar apoio parando o carro no leito da rodovia. Sempre fora da rodovia e com muito cuidado, porque colisões traseiras e acidentes podem acontecer. Podem acontecer e a gente não quer que aconteça, né? Então, você aí que está rumo à Trindade ou que vai vir, seja de a pé, de carro, de carro de boi, de bicicleta, tem ciclistas vindo, inclusive, da Bahia, o pessoal está vindo de longe aqui para aproveitar a Romaria de Trindade, o importante é que você garanta a sua segurança, faça a sua peregrinação da maneira mais tranquila e segura possível, tá bom? Então, vamos lá.